Uma empresa sediada aqui em São Carlos, no interior paulista, está desenvolvendo uma bebida espumante com base no mel de abelhas brasileiras sem ferrão. Juliana Massimino Férez, uma das sócias da startup Mirar, já havia trabalhado em vários projetos científicos relacionados à criação de abelhas sem ferrão, a meliponicultura. Ela viu o potencial para o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado a partir do mel dessas abelhas e teve a ideia do espumante. Após alguns testes com o processo de fermentação e a ajuda de amigos que provaram a bebida, ela e seu sócio conseguiram apoio da FAPESP por meio do Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. A primeira fase de pesquisas foi concluída com a participação da USP e de São Carlos, e o projeto agora está na fase de desenvolvimento do produto final. Além de levar um produto único ao mercado, o projeto tem os objetivos de estimular a conservação da fauna nacional e valorizar a cultura e o trabalho de comunidades produtoras da região. Legenda por Sônia Ruberti